Vamos começar o beat mais ou menos assim, ó Não, vai ser ampliado, né? Vai! Que isso aí, Dizipasão? Foi bom, hein? Agora sim! Sofé! Sofé, Espírito, és bem-vindo lá Tem que chamar eles, sabe por quê? A carne é fraca, mas eu vou te segurar Invente esse papo que a carne é fraca, porque o espírito é forte, meu irmão A carne é fraca, mas eu vou te segurar E quando você não aguentar mais, chama por eles Sofé, Espírito, és bem-vindo lá Oi, Jesus Oi, Jesus Podes me ver Podes não ver Oi, Jesus Oi, Jesus Podes me ver Podes não ver Tô desplendor no meu quarto Pra te guardar os meus segredos Pra te lembrar o quanto eu, o quanto eu te amo Tô ansioso pra te ver Esperando você vir pra mim Tô ansiando te tocar, te tocar, tocar você Um dia sem você é como um monte pra mim Pois não sei viver com você aqui Porque com você então não posso ser Venha aqui Faça do meu quarto o seu quarto também E do meu coração uma casa pra você Tô na minha chave, não precisa fazer falta Dou ela pra você Dou ela pra você Porque, 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 porque eu amo Jesus Eu amo Jesus Essa nem precisa de sal Temperada Nossa onda não é lança, nem maconha, nem mulher Nossa onda não é lança, nem maconha, nem mulher Esqual é a nossa onda Regis, 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 regis Regis, regis o dinão Mas se Jesus for pra direita, eu vou Eu vou, mas se Jesus for pra esquerda, eu vou Eu vou, mas se Jesus for pra frente, eu vou Eu vou, eu faço de tudo pra adorar o meu Senhor Se Jesus for pra direita, eu vou Mas se Jesus for pra esquerda, eu vou Eu vou, mas se Jesus for pra frente, eu vou, eu vou Eu faço de tudo pra adorar ao meu Senhor Joga as mãos pro ar, joga as mãos pro ar Joga as mãos pro ar, e mexe pra lá e pra cá Joga as mãos pro ar, joga as mãos pro ar Joga as mãos pro ar, e mexe pra lá e pra cá É o crime Nossa onda não é lança de maconha e mulher Nossa onda não é lança de maconha e mulher Escola é a nossa, escola é a nossa, escola é a nossa Para que entre o rei, Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração, eu abro meu coração Para que entre o rei, Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração, eu abro meu coração DJ Pezão que tá tocando DJ Pezão que tá tocando Jesus é o dono do lugar Já farei Ele é a solução Ele é a solução Pra sua vida mudar Ei, 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 Jesus 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 Toca aquela que a gente adora, toca agora Toca aquela que a gente adora, toca agora Para que entre o rei, Jesus o rei da glória Eu arro meu coração, eu arro meu coração Para que entre o rei, Jesus o rei da glória Eu arro meu coração, eu arro meu coração Foco, fosfero, foco, fosfero, foco, fosfero Foco, fosfero, foco, fosfero, foco, fosfero Atenção que a coreografia é muito fácil Eu vou passar pra vocês, vamos de novo Foco, fosfero, foco, fosfero, foco, fosfero, foco, fosfero Pegou? Foco, fosfero, foco, fosfero, foco, fosfero, foco, fosfero O justo viverá pela fé Mas se ele retranscender, mano A minha alma não tem prazer nele Diz o Senhor Então, fosfero Vai! Não para, não para, não pode parar Não para, não para, não pode parar Quem é sexto? Quem é sexto? Não para, não para, não pode parar Não para, não para, não pode parar Quem é salvo vai pro céu Tom, 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 Tom Obrigado.